Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um vídeo bem legal de skin care. Um vídeo eu montando um kit básico de skin care para pele oleosa com menos de 50 reais. Então eu espero muito de coração que vocês gostem desse vídeo, então vamos lá conferir o vídeo. Antes que eu começar a compartilhar com vocês, gente, esse vídeo, essas dicas e esses produtos super baratinhos para montar um kit básico de skin care para pele oleosa, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E deixa o seu gostei aí embaixo para mim também, se vocês gostam de vídeos assim, vídeos de produtos baratinhos, dicas de produtos baratinhos para a rotina de skin care. Então vamos lá conferir esses produtos. Então gente, montar um kit básico de skin care para pele oleosa às vezes custa um pouquinho caro, né? Se você for ver essas marcas mais tradicionais que tem no mercado, você vai acabar gastando um pouco mais para poder montar esse kit básico de skin care. Então no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês umas marcas bem baratinhas, bem baratinhas mesmo, que tem no mercado, que dá para a gente montar um kit básico de skin care também, bem legal, com esses produtos dessas marcas. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês quais são esses produtos. O primeiro produto de um kit básico de skin care para pele oleosa, sem sombra de dúvidas, que não deve faltar de jeito nenhum, é um sabonete facial próprio para pele oleosa. Principalmente sabonetes que contenham ativos, que ajudam a melhorar a oleosidade da pele. Então no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês esse daqui, dessa marca Nitz, que é uma marca nova para mim, pelo menos para mim. Eu comprei esse produto recente, eu estou super gostando dele. Então ele é papel oleosa, ele tem ácido salicílico, ele é da Nitz, eu comprei na farmácia e ele custou R$15,20. Então super baratinho, ele é grande, tem 120 gramas, eu achei super interessante o preço dele e a qualidade dele também. Tem outros sabonetes de outras marcas, como a Neutrogena, que também tem um preço muito legal de sabonetes para pele oleosa. Tem a marca da Nupil também, que é excelente e maravilhosa, que tem muitos produtos muito bons, sabonetes muito bons para pele, principalmente para pele oleosa, um sabonete de vitamina C maravilhoso, eu já compartilhei aqui com vocês. E outros sabonetes, outros esfoliantes da marca da Nupil, que é uma marca bem interessante também. Mas no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês esse vídeo aqui para montar o nosso kit básico de skincare para pele oleosa com menos de R$50,00. Então esse é o primeiro produto. O segundo produto que eu quero compartilhar com vocês, que eu acho super interessante ter no kit básico de skincare para pele oleosa, que eu gosto, eu sempre tenho, eu sempre faço questão de ter, é uma água micelar. E eu resolvi compartilhar com vocês essa água micelar aqui da Chandelle, que eu estou gostando dela demais, ela tem um cheirinho muito bom e deixa a pele bem refrescante, sabe? A pele bem revigorada. Então eu estou super gostando dessa água micelar da Chandelle. Então ela custou R$6,30 e é um preço bem legal, bem interessante também. Eu vou deixar aqui a soma na tela, tá? De todos os produtos para a gente ver se a gente vai conseguir ficar dentro dos R$50,00. Então essa água micelar da Chandelle, super baratinha e super boa também. O próximo produto que eu faço questão também de ter no kit básico de skincare para pele oleosa é um tônico facial próprio para pele oleosa. E eu quero compartilhar com vocês nesse kit aqui, que eu resolvi compor esse kit com esse tônico facial da Fenza, que é um tônico também que tem um cheirinho maravilhoso e ele tem uma ação muito boa na pele. E esse tônico da Fenza, gente, foi super, super baratinho, foi um super achado. Ele custou R$5,50, muito baratinho mesmo. Então mais um produtinho baratinho aí para ter no kit de skincare para pele oleosa. Agora saindo mais dessa fase de limpeza, né? Que esses produtos que eu compartilhei com vocês, de limpeza, a pele oleosa, ela precisa ser bem limpa. A pele oleosa requer esse cuidado de limpeza, né? Sempre está limpando os poros, sempre está cuidando da limpeza dos poros mesmo. Agora nós vamos para a parte de hidratação e de cuidados com a pele. A pele oleosa precisa ser limpa, tonificada, com água micelar, com tônico, com sabonete, mas ela também precisa ser hidratada, precisa também ser cuidada. Então para compor esse kit, eu resolvi compartilhar com vocês esses dois produtinhos aqui da Unime Cup, que são maravilhosos, que é o ácido hialurônico da Unime Cup, que ele custa R$8,99. E a vitamina C, que entra aí no cuidado de manchas, né? O cuidado das manchas, custou também R$8,99 da Unime Cup. Então esses dois produtinhos como tratamento da Unime Cup para a pele oleosa. Então, gente, eu deixei a soma aí na tela, custou, acho que deu mais ou menos R$46,00, se eu não me engano. Está aqui na tela o preço que eu somei na calculadora. E estou colocando aí na tela para vocês de quanto que custou todo esse kit, esse kit para a pele oleosa, esse kit de skincare para a pele oleosa. Então, gente, com menos de R$50,00 dá para a gente montar um kit bem legal para a pele oleosa, para cuidar da nossa pele oleosa. Então eu resolvi trazer esse vídeo aqui compartilhando com vocês esse kit, né? Com menos de R$50,00, esse kit contém sabonete, contém a etapa de limpeza da pele, como eu já falei para vocês, que é o sabonete, o tônico e a água micelar. E o tratamento, que é com ácido hialurônico, que serve para hidratar a pele, para encher rugas. E a vitamina C também, que é para tratar as manchinhas. E ela é muito boa. Então, esse kit está bem completo. Eu achei que está super valendo a pena, está super acessível esse kit que eu montei para compartilhar aqui com vocês. Que eu montei para mim, né? E resolvi aqui compartilhar com vocês. Então eu espero muito de coração que vocês tenham gostado desse kit básico de skincare. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho eu usando esses produtos e a minha rotina com eles. E a minha rotina com eles. E a minha rotina com eles. Depois de compartilhar com vocês a minha rotina de skincare com esses produtos, com esse kit básico, eu quero avisar para vocês que tem vídeo de resenha de todos esses produtos aqui no canal. Depois você confere, tá? O link vai estar aqui nos cards e na descrição do vídeo de todas as resenhas desses produtos que eu compartilhei com vocês no canal. E eu vou ficando por aqui com esse vídeo, gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu espero de coração que eu possa ter ajudado aí com alguma informação, com alguma inspiração. Para você que está com pouco dinheiro, né? Para montar um kit básico de skincare. Dá para montar um kit básico de skincare sim. Bem legal, gastando pouco. Então é isso. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.